Quando a gente grava um vídeo para a internet, a gente não sabe exatamente qual é o público que vai nos assistir. Pode ser uma pessoa de meia idade, pode ser uma pessoa jovem, pode ser um adolescente, porque o tema sobre investimentos é de interesse de várias classes etárias. Mas hoje, se eu pudesse, eu ia dar atenção especial para você mais jovem, embora o que eu vou dizer possa servir também para pessoas na minha idade. Hoje, quando você é jovem, como eu já fui jovem, nós estamos dispostos a trabalhar dobrado para poder desenvolver rapidamente a nossa carreira, formar um patrimônio e quem sabe investir para um futuro melhor. E é ótimo quando o jovem descobre que pode investir em fundos imobiliários, em ações de empresas que pagam dividendos. Ele tem todo o entusiasmo do mundo para seguir em frente. Ele acaba se descuidando da sua hora de descanso, da sua hora de lazer, da construção de laços familiares e de amizades, porque ele fica tão focado no trabalho e nos investimentos, que ele esquece um assunto importante, que é a própria saúde. É legítimo querer enriquecer, é legítimo querer um futuro melhor para você mesmo, para a sua família, porque você sabe que o mundo lá fora não perdoa. É preciso se preparar sim para se proteger dos malefícios que podem ocorrer lá fora. Ninguém deve tirar a sua vontade de formar patrimônio e de trabalhar dobrado se essa é a sua vontade. Acontece que você precisa cuidar da sua saúde, porque ela faz parte do seu corpo, que é o veículo pelo qual você vai transitar por esse planeta enquanto você está fazendo a sua carreira. Então o seu corpo é, de certo modo, o seu principal patrimônio e você tem que zelar muito bem por ele, mesmo sendo tão jovem, porque os jovens cometem excessos e esses excessos são perdoados no começo, mas depois a conta chega. E os mais jovens, quem sabe, eles não têm interesse por ler sobre filosofia, principalmente a filosofia clássica, mas é essa filosofia que nos ensina muita coisa, que é reverberada até hoje. Por exemplo, os antigos estoicos, eles ensinam que a gente deve viver de acordo com a natureza. Esse é o caminho para você encontrar paz e tranquilidade e se aproximar da felicidade. Ter saúde é uma condição essencial para você tentar ser feliz. Como podemos viver de acordo com a natureza? Através de hábitos naturais, hábitos saudáveis. Respirar é um hábito natural. Comer é um hábito natural. Beber água é um hábito natural. Dormir é um hábito natural. O que nós devemos evitar? Hábitos que a gente aprende com os outros e que não são naturais. Por exemplo, tome cuidado com o hábito de fumar cigarros. É altamente prejudicial. Quem fuma tem vários tipos de prejuízos ao longo do tempo. E não é só o prejuízo financeiro pelo custo do maço de cigarros. É o prejuízo para a saúde, que ele vai se acumulando nos pulmões, no sistema circulatório. Tome também cuidado com o hábito social de beber para se alegrar ou mesmo para se embriagar. Tem pessoas que fazem isso de forma frequente, toda semana. E isso, sinceramente, não conduz você para um bom caminho. Pelo contrário, te coloca numa zona de risco de você ter problemas que vão se agravando até se tornarem problemas crônicos. E se você precisa de alguma substância química para te anestesiar de algo ou para te deixar estimulado para fazer algo, tome muito cuidado. Isso não é um hábito natural. Você não estará vivendo de acordo com a natureza. Esse não é um discurso moralista. É um discurso prático que já foi pensado há mais de dois mil anos. E eu estou apenas reverberando isso para você. A vida moderna leva as pessoas a se tornarem sedentárias e a morarem em grandes centros, onde a refeição é feita de forma muito acelerada. As pessoas não pensam exatamente no que elas estão comendo. E derivado disso, nós temos duas doenças crônicas muito importantes que podem ser evitadas ou controladas se forem descobertas logo no começo, que é a hipertensão e o diabetes. Se você tiver uma alimentação equilibrada, priorizando frutas, verduras, legumes, o consumo de fibras, você pode evitar o início de um diabetes. Da mesma forma, você pode evitar o aumento da sua pressão arterial, porque ela é derivada do consumo excessivo de sódio presente em vários alimentos multiprocessados. Se o alimento é multiprocessado, ele não é exatamente natural e pelo princípio de viver em concordância com a natureza, você tem que pensar duas vezes antes de consumir regularmente alimentos multiprocessados, multi-embalados. Outra forma de prevenir ou controlar o diabetes e a pressão alta é através da prática de exercícios físicos. Pode ser um esporte, pode ser uma caminhada, pode ser pedalar uma bicicleta, pode ser a natação. É importante estabelecer uma rotina de atividades físicas, ou seja, isso tem que ser incorporado no dia a dia das pessoas, porque se antigamente elas tinham um trabalho braçal na roça ou mesmo numa fábrica, hoje elas têm um trabalho basicamente intelectual em escritórios, então a vida sedentária precisa ser compensada com a prática de exercícios físicos. Eu sei que você está interessado em desenvolver sua carreira, eu sei que você está interessado em adquirir patrimônio, mas você não pode esquecer de fazer atividades físicas, porque isso vai te preparar até para usufruir daquilo que você conquistar nos próximos anos. Agora eu preciso lembrar de algo muito importante. Ter uma alimentação saudável, equilibrada e uma rotina de exercícios é excelente, mas não evita certos tipos de doenças que podem acometer qualquer pessoa. Fazer tudo certo não é garantia de que vai dar tudo certo, mas ainda assim devemos fazer o que é certo. Eu falei de duas doenças crônicas que afetam o lado físico das pessoas, que é o diabetes e a pressão alta, mas tem uma terceira doença que afeta a nossa mente e é o grande mal do século XXI, porque milhões de pessoas ao redor do mundo padecem desse defeito, dessa doença, que é a ansiedade, o excesso de ansiedade. Como nós podemos combater a ansiedade? Alimentar-se saudavelmente serve para combater a ansiedade, especialmente se você tiver um bom ambiente para fazer as suas refeições, se você puder estacionar a rotina do trabalho para poder prestar atenção naquilo que você come, poder conversar com uma pessoa que você gosta, que está sentado na sua frente, do seu lado, e isso ajuda a combater a ansiedade. Fazer exercícios físicos é bom porque, dependendo do exercício físico, você para de pensar no trabalho, para de pensar em problemas pessoais, para de pensar em problemas relacionados com a sua família, para se concentrar no exercício. Desse modo também, a meditação que faz você esvaziar a mente, ajuda você a reduzir a velocidade do seu pensamento, que é estimulada pelas telas. Você está vendo um vídeo, mas daqui a pouco você verá outro vídeo, bem mais curto, e os estímulos visuais de lazer e do trabalho fazem a nossa mente acelerar, assim como a rotina nas grandes cidades. Então, reservar um momento diário para fazer uma meditação pode ser uma oração se você tiver uma prática religiosa, porque a prática religiosa tradicional de antigas religiões também ajuda no controle da ansiedade, assim como ler sobre filosofia. A filosofia serve para muitas coisas, entre elas nos acalmar, o espírito nos preparar para uma vida de desafios. Você sabe que nesse espaço nós respeitamos todas as religiões, mas nós não nos aprofundamos nesse assunto. Sobre filosofia, eu posso deixar algumas recomendações de leitura para você poder combater a ansiedade que, eventualmente, você esteja sentindo. Um livro aqui de Epiteto, Lições de um Estoico, traduzido pelo professor Aldo de Nutt, a leitura desse livro acalma e nos esclarece sobre vários conceitos. Temos também as Meditações de Marco Aurélio, imperador romano, que sabia escrever como poucos. E tem também as Cartas de Sêneca. Eu sempre recomendo as Cartas de Sêneca, porque ela é escrita num ritmo que, pela própria literatura, vai acalmando o leitor que presta atenção e que lê um pouquinho por dia. Você não precisa se debruçar várias horas seguidas. Você pode reservar 15, 20 minutos do seu dia para ler sobre filosofia. E aí você vai descobrindo novos caminhos para se acalmar. Poder estabelecer uma rotina de leitura, uma rotina de práticas e exercícios é fundamental para você aplacar a ansiedade. Se você tiver um amigo de confiança com quem você possa conversar, seria muito legal caminhar com ele na beira do mar, por um bosque, num parque perto da sua casa. Se você não tem essa possibilidade de ter um horário do seu dia para fazer uma caminhada, mesmo que seja sozinho, então você precisa rever rapidamente a sua rotina e se vale a pena você ficar nesse ritmo incessante de trabalho e com pouco tempo de descanso. O que alimenta a ansiedade também é você criar expectativas elevadas que acabam não se realizando. Você pode criar uma expectativa de ser promovido, isso de repente não acontece no momento que você quer. Você cria expectativa de ter um relacionamento com certa pessoa e essa pessoa se recusa. Então você baixar as suas expectativas e respeitar o ritmo da vida é uma forma de você combater a ansiedade. E logicamente você não precisa evitar o tratamento profissional da ansiedade. É muito válido você procurar por um profissional de psicologia e iniciar uma terapia. Talvez, quem sabe, conversar com um psiquiatra porque eles estão aptos para nos ajudar nesse sentido. Os psiquiatras, os psicólogos, são de certa forma os novos filósofos. O que os filósofos faziam pelas pessoas há dois mil anos, agora nós podemos confiar nos melhores psicólogos e psiquiatras. E agora também nos neurocientistas porque eles trazem respostas para os nossos problemas de uma forma física e biológica. E como esse é um canal sobre investimentos, principalmente investimentos em fundos imobiliários, eu repito que investir é para deixar você tranquilo. Investir não pode ser mais uma fonte de ansiedade. Pelo contrário, investir faz parte da solução para você levar uma vida mais tranquila. Como você pode investir sem ser pego pela ansiedade? Hoje, usando as estratégias corretas. Eu vou enumerar duas estratégias, o buy and hold e o value investing. Se você adotar a prática do value investing com foco no longo prazo e na formação de uma carteira que vai te fornecer renda passiva e os fundos imobiliários oferecem renda passiva mensalmente para você, você vai entrar no caminho da tranquilidade. Sobre isso, eu quero fazer uma recomendação final de leitura hoje, que é Expoentes do Value Investing, um livro preparado pela equipe da Suno para você, uma coletânea de artigos sobre investidores de value investing que também são escritores. Então você vai estar duplamente protegido pela experiência de pessoas que sabem investir e sabem escrever. A idade vai chegar, mas se você se preparar agora, tanto pela sua saúde como pelo seu patrimônio, você tem grandes chances de ter uma terceira idade mais tranquila e produtiva, porque você vai ter tempo para fazer aquilo que você sempre sonhou e que você eventualmente deixou de lado para poder cumprir com os compromissos da sua família e da sociedade. Legenda Adriana Zanotto